E aí galera, beleza? Hoje nós vamos de história do Brasil e iremos falar justamente sobre o chamado tráfico de escravos ou uso de mão de obra escrava no Brasil Colônia. Dentro dessa figura, quando observamos a questão do trabalho escravo, temos que observar o quê? Primeiramente, na história do Brasil, o índio foi escravizado sim, durante bom período, período de 1500 a 1530 e posteriormente. Diminuiu o seu uso de escravização a partir da chegada de Padre Manuel da Nóbrega e Anchieta, mas não quer dizer que o índio também parou de ser escravizado, ok? Por quê? Eu vou ter na história algumas expedições de bandeirantes, por exemplo, que vão atrás de índios para escravizar. Mas voltamos no início. Por que o português vai utilizar o negro como escravo? Primeiramente, a alegação da história positivista tradicional. A adaptação do índio ao trabalho de engenho. Ou seja, o índio sabia fugir, o índio não queria trabalhar, o índio fugia e entrava em conflito com o senhor. Beleza. Vamos em pensar que o índio era preguiçoso. Isso é um discurso preconceituoso e isso é um discurso errado. O índio habitava aqui, foi conquistado pelos portugueses e está fugindo, ok? Segundo a barreira cultural. O indígena vai defender a sua cultura, vai defender a sua terra. Mas aí os portugueses, pegando já a sua grande experiência no período que tinha dominado o litoral do continente africano, esses portugueses vão começar a utilizar a metodologia do chamado tráfico de escravo. Uma outra justificativa que se dá em relação ao uso do escravo negro é que o escravo era culturalmente mais próximo dos europeus. Pegamos então o Império Malique que tinha relações com os portugueses. Esses relações capturavam tribos inimigos, escravizavam e vendiam para os portugueses que levavam para suas outras colônias. Isso quer dizer que é culturalmente. Não quer dizer que era comum escravizar. Não. O que é comum é que eu estou usando essa mão de obra escrava negra para me lucrar com ela. O comércio de seres humanos é lucrativo. Estude Schaund diz o seguinte. Os africanos, sem dúvida, não eram mais predispostos ao cativeiro. Pelo contrário do que o índio. Portugueses, ingleses ou qualquer outro povo arrancando a sua terra natal e submetido à vontade de leia, mas a semelhança de suas heranças culturais com as tradições europeias valorizavam aos olhos europeus. Ou seja, alguns negros africanos tinham semelhanças devido à relação comercial que se tinha com os europeus, pelo norte da África, com a Europa península ibérica e com o mar Mediterrâneo. Então, essa cultura, essa ideia de que eles são predispostos à escravização acaba sendo uma desculpa bem farrapada. Na verdade, eu estou preocupado em ganhar dinheiro e em escravizar o homem pelo homem. Ok? Não é muito diferente de hoje em dia, não, quando se quer usar, independente da cor, escravizar o ser humano. O negro, ainda hoje no Brasil, precisa lutar pelos seus direitos sociais. Não está tudo resolvido, não. Existe uma diferença salarial entre o branco e o negro. E isso é errado. Ok? Quando falamos de tráfico negreiro, observamos o quê? Que esse tráfico negreiro enriquecia a burguesia da metrópole e gerava atributos para quem? Para o rei. Então, todo lucro, máximo de lucro para a coroa e ponto final. Eu não tenho que preocupar com o outro. Diante disso, os traficantes eram capturados, os negros colônias portuguesas, na África, e depois vendiam-nos para diversos interessados. E muitos deles traziam esses negros para a colônia Brasil. De onde vem, então, esses negros da África Brasil? Qual a sua origem? Podemos falar que nós temos negros grupos africanos, grupos africanos, de Guiné, de Minas, de Angola e Moçambique. Podemos dizer, então, que de Guiné vieram grupos, foram para Belém, de Minas foram para São Luís, foram para Salvador, foram grupos para o Rio de Janeiro, da Angola foram grupos para Recife, para Salvador, para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Sacramento, de Moçambique para o Rio de Janeiro, cidade portuária e no litoral. Ok? Diante disso, sabemos que as rivalidades entre tribos rivais de negros eram utilizadas para capturar esse negro. E esse negro era levado para onde? Para o mercado de comércio de escravos, onde fazia o tráfico negreiro. Onde esse negro era tratado como um animal irracional, ele era colocado nu, onde havia suas partes íntimas, seu corpo nu, o seu físico, o porte físico dele, e vendido para o comerciante. Jogado dentro de navios negreiros, amontoados um sobre o outro, pressionados, apertados. Tem um filme muito legal que mostra isso, e posso falar que é legal porque denuncia o que foi escrevendo. Amistade, ou M-Stade, Amistade, tá? É um maravilhoso filme de Spielberg, tá? Então, quem quiser assistir, é fabuloso. Então, o navio negreiro vinha lotado de negros. Falei só, mas o que acontecia da África até o Brasil? Da África até o Brasil, esse negro, ele era mercadoria, não poderia ser perdida. Mas vão ocorrer algumas revoltas, e dentro dessas revoltas, alguns negros irão morrer, porque é um mal necessário, um princípio maquiavélico, castigar alguns para conseguir o seu objetivo. Os fins justificam os mesmos. Então, alguns serão mortos, para mostrar de exemplo, para educar o negro, para o negro ficar o quê? Quietinho, nas ruas, sem reclamar. Chegando aqui dentro do navio negreiro, comiam-se mal, eram tratados maus, estavam-se comidas na mão, amontoados, mulheres, crianças, negros, anciãos. Com isso, podemos falar que a mortalidade dos navios negreiros no século XVII ao século XVIII era de 30%. No século XIX, que também já começou a diminuir o tráfico de escravos, caiu de 30% para 10% a mortalidade. O tráfico negreiro no Brasil, em milhares, podemos falar que começou no século XVI com 30 milhões de escravos vindo, milhares. No século XVII, 800. E lá no século XVI caiu para 1.500. Um total de escravos no Brasil de 4.830.000 negros escravizados aqui na colônia Brasil. Nesse sentido, podemos informar ainda com dados que o desembarque de escravos era muito, principalmente no período aurífero, quando se encontrou ouro no Brasil. Então, precisava de muita mão de obra para poder extrair e trabalhar nas minas. Então, aí que haviam mais correria para trazer mais negros para trabalhar. Ou nas minas, ou na lavoura. Ok? Diante disso, nós vamos perceber que existem escravos para tudo. Até o próprio escravo vai ter escravo. Porque é moda. Você não tem seu celular? Eu tenho o meu. Porque todo mundo tem celular. Então, eu acabo tendo a modinha. Então, pensa com a mentalidade daquela época. Se eu tenho escravo, tu também deve ter escravo. Eu terei meu escravo. E eu serei... Não serei mais escravo. Então, nesse sentido, eu observo que eu vou ter escravos urbanos, escravos de casa, escravos que vão ter ganho, escravos carregadores, escravos para tudo. Então, eu vou ter escravo, como o Debré pintou aquele quadro maravilhoso, abanando a senhora, sendo maltratada, e eu tenho um mordomo em pé, vigiando o senhorzinho a comer. Onde as crianças são sentadas ao pé da mesa, comendo. Eu fico grilado, fico muito magoado vendo uma cena dessa, porque esse é desumano. Então, qualquer tipo de escravização é desumana. E a história, a função dela é denunciar essa desumanidade. Isso não é correto. Isso não é... Não é correto de maneira... Não é correto de maneira humana. Então, quando a forma de escravização, observamos que o escravo recebia castigos e a nível de educação entre os castigos. Se você não sabia, quem foi criado, e quem estiver vendo esse vídeo agora, que tem mais ou menos a minha idade, ou um pouquinho mais avançado, mais experiente, vai lembrar da palmatória. A palmatória era um tipo de castigo dado ao escravo. Então, muitos pais educam seus filhos na palmatória que nem tratavam seus escravos. Muitos escravos usavam máscaras. Mas eu tenho que tomar cuidado para não matar o escravo, porque o escravo é mercadoria. Então, eu não posso pegar o escravo e jogar ele no tronco e chicoteá-lo até a morte, porque eu estou perdendo dinheiro. Um dos meios que o escravo vai ter para se rebelar é a figura de adaptar algumas coisas à sua cultura, entre elas, a capoeira. A capoeira é uma dança que se tornou uma luta e um grito de justiça para a luta dos direitos sociais do negro. Então, nesse sentido, você observa que o escravo sempre vigiado, o escravo sempre observado, gerando lucro para o seu patrão branco. Muitas vezes, quando estou falando de castigo, o castigo era feito no tronco, e Debreu também denuncia isso, em que o escravo bonzinho vai ter o direito de espancar o escravo rebelde para servir de exemplo. Esse é um dos motivos que alguns alunos perguntam. Professor, por que o escravo não rebelava? Por que o jogo é um escravo contra o outro? Por que o índio e o negro não se uniam? Por que se jogou o índio e o negro um contra o outro? E isso, a história do Brasil, é mais de 500 anos de escravização, de jogo cultural, de manipulação, virou cultura, e isso deve ser mudado. Contudo, observamos que os quilombos vai ser o local de resistência do negro para com a escravização. Quilombo vem da palavra do banto, quer dizer, povoação. Quilombos são núcleos habitacionais e comerciais, além de local de resistência. Esse quilombo vai servir como um meio para que o escravo se sobrevive e fuja da escravização. Vamos encontrar alguns quilombos, como o quilombo de Palmares, que é criado em 1590 e a partir de um pequeno refúgio escravo, na Serra da Barriga, em Alagoas, conseguiu reunir mais de 30 mil pessoas. Transformou-se num estado autônomo, resistiu a ataques holandeses, luso-brasileiros e bandeirantes. E só foi cair em 1716, quando o Palmares tinha a liderança da figura de zumbi, zumbi dos Palmares. Ok? Onde vai ser o exemplo de resistência a essa escravização, a essa expoliação. Tá? E hoje, você acha que acabou a escravidão? Como diz o pensador, o homem é lobo do próprio homem. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Até o próximo encontro, tá? Porque aqui, a história é fácil. E a história é para se refletir. História é fácil com o professor Fernando. Até a próxima. Uh! Até a próxima aula. Falou! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti